E aí galera do Infográtis, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer a conexão do Bluetooth com o Moto G4 Plus A galera tem comentado aí muitos meus vídeos da conexão do Bluetooth Que não estão conseguindo conectar os telefones da Samsung Eu consegui conectar o da Lenovo, deu tudo ok E também o da LG, também deu tudo ok E agora eu vou testar o Moto G4 Plus Para ver se ele está conectando no AK-X58, ok? Vamos fazer aqui o teste juntos Ainda não conectei ainda Vamos ligar aqui o Bluetooth do aparelho Vamos entrar aqui nas configurações dele Mais configurações E agora vamos ativar aqui no som a AK-X58 Vamos ver se o telefone baixa aqui Ainda não localizou Vamos ver aqui Atualizar Vamos escanear de novo, ver se ele acha o som Não está localizando Não está localizando Vamos tentar aqui segurar o botão Pareando Vamos botar o Moto G aqui para pesquisar de novo Pronto Está aí, localizou Essa numeração aqui é do som AK-X58 Localizou já Vamos fazer a conexão Pronto Só lembrando aí para vocês galera Que tem o AK-X58 Ou algum outro som da Panasonic Que tem o Bluetooth O ideal mesmo é vocês desconectarem no telefone Antes de desativar no som Ok? Vocês não desativam aqui direto no som não Você desativa primeiro no seu aparelho Ok? No caso aqui Você desconecta E depois desliga O Bluetooth no som Está ok? Que possa ser que com isso ele ainda fique conectado E a galera Tenta conectar um outro dispositivo Aí o som já está conectado no que No que ele testou primeiro Está entendendo? Então conectou em um Aí desliga de forma errada Aí vai tentar conectar outro E não dá certo Eu acredito que seja isso Porque os telefones que eu testei no meu som Todos rodaram beleza Todos conectados beleza Como estou mostrando para vocês aqui Agora com a Motorola Vou até rolar um som aqui Só para mostrar para vocês Que está realmente funcionando Dá o play aqui Está aí Rolando aí Aumentar aqui o volume Aí rolando de boa Moto G4 Plus Conectado aí na caixa 58 Deu beleza E só não está dando certo na Samsung Eu acredito que seja isso Você desconecte O Bluetooth do aparelho primeiro Para depois desligar do som Para ver se assim dá certo Vou passar aqui a música Está aí Rolando aí de boa Pronto Sem problema Mais uma vez aí Desconectando aí Para mostrar para vocês aí Dessa forma mais correta Está aqui Conectado Toca a caixa 58 Toca nele aí Deixa eu dar o foco aqui Desfocou legal aqui Cancela aí A conexão Desconectar ok Pronto Está desconectado Desliga o Bluetooth aí Do seu aparelho E depois desliga aí No seu som Façam isso aí Com o aparelho de vocês E depois conecte o outro aí Para ver se dá certo Espero que tenha ajudado aí A vocês aí Em alguma coisa Para tirar a dúvida Valeu aí Dê um joinha nesse vídeo aí Acompanhe o canal aí Para mais vídeos Até mais galera Tchau